Rock em Rio? Que nada! Temos o Porto Rock! Com nossos artistas, nossas bandas, nossos músicos! Mas o que que é o Porto Rock? Porto Rock é o projeto de Porto Seguro que montou bandas com alunos da primeira a terceira série do ensino médio. Bandas, Aruana, Musical Awards, Em Tardia, Shaking Cages, Dating Heads, Dogma, Tiny Thoughts, Wind Whispers, Rádio Fala Influenza. Sábado, dia 19, aqui no Porto Morumbi, e dia 3 de outubro, em Valinhos. Imperdível! Esperamos vocês! Nos preparamos e ensaiamos para quem? Para você! Vai ser imperdível! Venham! Venham!